Crime é de hondo, estupro, já está na cadeia Francisco das Chagas Silva. Esse homem é acusado de ter estuprado duas irmãs menores de idade. Uma de iniciais MAS de 10 anos e a outra irmã de 13 anos MLAS. Ele mora na localidade Cachimbo, zona rural aqui de Timó. A história é a seguinte, o Conselho Tutelar recebeu uma denúncia de moradores da região e aí começou a trabalhar no caso. O senhor encaminhou o caso para a delegada Vlad Aulanda, aqui da Delegacia da Mulher, que pediu a prisão desse homem e foi decretada pela justiça. O senhor forçou as duas menores irmãs a ir lá para a sua casa? Você estava de posse de um facão, estuprou as duas menores e tentava, segundo os moradores e as próprias vítimas menores relataram aqui para a polícia, que o senhor forçava também que uma casasse com o senhor. Não, não forcei não. O senhor estuprou? Não. Por que o senhor está preso? É porque estão me botando aí, me levantando um falso. Mas as meninas falam? As falam. Para a família, para o pai, para a delegada, para o Conselho Tutelar, isso foi levantado. Aí é um falso que estão me levantando, que é ano. O senhor tem filho? Tenho. Quantos? Quatro. Mulheres? Tenho duas mulheres e dois homens. Com todo respeito às suas filhas e seus filhos, se um homem pegasse suas filhas e estuprasse, qual era a sua reação? Minha reação? Não, porque aí eles estupravam ela, né? Aí eu gostaria dela, se eu não ia me... Não, gosto não. Não, sexo esforçado não tem gosto. Não, eu não ia cansar mesmo de morrer. Não, eu estou falando se alguém mexesse com suas filhas. Morrer. Eu ia perguntar como é que ia fazer, chamar para o acordo. Não é não? Aí o senhor quer que a família da menina faça conta para casar com o senhor? Aí ele mandou eu levar a menina. O pai dela? Mandou. Diz, tu leva que eu me viro com a ré. Aí eu deixei ela lá em casa, digo, bora, Dalu, lá em casa para nós conversar. Aí nós tínhamos conversando, ela disse para mim que tinha cinco homens. Digo, Dalu, eles têm um. Aí eu disse, pô, vamos voltar. Aí nós voltemos. Aí eu cheguei e disse para ele, disse, não, tu já estava com ela lá, tu tinha ficado com ela lá. De manhã a outra vinha-se embora. Aí deu para o senhor levar para quê? Para estuprar ou para morar lá na sua casa? Só para nós conversar. E aí o senhor não conversou? Aí demoramos, o senhor conhecei um belacinho voltando na mesma hora. Com facão na mão? Não tinha facão, não. Eu estou mentindo, o senhor ou a polícia? Porque eu não tinha fé nessa hora. Aí eu cheguei e disse para ele que ela tinha cinco homens, né? Ele disse, não, deixa aí, depois a gente se ajeita. Aí eu digo, ela disse que já manda de manhã, mas só que eu vou para o meu serviço. Aí eu disse, depois se ela deixa, ela vai. Aí eu fui para o meu serviço e cheguei meio dia, uma hora, né? Nós estávamos roçando um milho. Aí eu cheguei e digo, não dá tempo para eu fazer a comida. Eu vou logo para o campo, porque quem trabalha de dois, tem que ser os dois, né? Aí eu digo, eu vou para o campo. Eu quero saber se o senhor foi trabalhar no campo, não sei onde, no mar. Eu quero saber se o senhor estuprou as meninas. Estuprei, não. Não? Não. Então está errada a história? Está errada. Eu vou saber da autoridade policial. A doutora Vlad está aqui, a prisão foi decretada. A juíza da terceira vara aqui do município de Timor, a doutora Leuma de Moura Silva, está aqui, titular da terceira vara criminal. Delegada, nega cinicamente, a população está apavorada, assustada, e denunciou, a polícia pediu a prisão, saiu, agora é cumprir aí, ele está mentindo. O que é que a polícia tem dessa história? Nós adotamos todas as cautelas possíveis, a investigação foi minuciosamente, foi bastante detalhada. Nós temos relatórios do conselho, nós temos os depoimentos das duas irmãs, são crianças indefesas, e temos a principal prova, que é a prova material, que é o laudo de exame de corpo de delito, que comprova o abuso, a conjunção carnal, inclusive, nós produzimos, conseguimos produzir a principal prova, que é a prova material, que é o exame de conjunção carnal, exame de corpo de delito, realizado nas duas vítimas, é uma prova inequívoca de que essas crianças foram abusadas sexualmente, e, inclusive, corrompimento imenal, certo? E essas crianças estão sendo acompanhadas pelo CREAS, pelo CAPES, porque houve sequela emocional de grande proporção. E aí, nós estamos dando a resposta à sociedade, a parceria com o Ministério Público e o Poder Judiciário, a prisão prevedível foi expedida e nós estamos, nesse momento, dando cumprimento ao mandado. Nesse momento, ele está descendo para o presídio Jorge Vieira. Sim, ele ficará, nesse momento, à disposição da Justiça. Ele está negando a autoria, mas nós não temos nenhuma dúvida de que ele é autor do crime Edion de Estupro. Muito obrigado, delegada Vlad Holanda, titular aqui da Especializada da Mulher. O senhor conhece o Pinóquio no mundo infantil? Pinóquio? Pinóquio? Não. Não? Ó, é o seguinte, ó, ele mente tanto que o nariz cresce, ó. Você está vendo aqui? Isso aqui está parecendo o senhor, não está, não? Não. Está parecendo, não? Não, não. O seu nariz está crescendo, ó, aparecendo, ó. Hum, vai. Hã? Hum. Ele está levando na brincadeira, mas é sério. Não, não está na brincadeira, não. Isso aí não está crescendo, é o quê? Isso aqui não está parecendo o senhor, não? Que é o Pinóquio. Você não conhece? Esse personagem? Está parecendo o senhor, não? Não, não conheço, não. Nunca conheço. Não é parecido com o seu chapéuzinho lá na roça? Meu chapéu? Com a bundetinha? Não. Não? Nem a venta, nem o nariz? Não. Pois é, está crescendo. O senhor está aí com história demais, está aqui. O Pinóquiozinho, parecido com ele, ele está descendo agora para o presídio e agora é com a justiça e com os presos lá do Jorge Vieira, aqui em Tirouca. O Pinóquiozinho, parecido com ele, ele está descendo agora.